Eu só passarei por comentar a nossa militância, a nossa militância, a liberdade desse grande presidente do nosso partido, o deputado Pedro Tobias, nosso amigo Bruno Cobas, vice-prefeito da capital da cidade de São Paulo, da maior capital que nós temos. E quando eu ouço, Bruno, um, dois, três, comas outra vez, eu começo a me lembrar do tempo de menino. A gente escutava isso quando o governador Marcos Cobas, que é o grande ícone do PSD aqui do estado de São Paulo, chegava em cada um dos nossos policiais. Se eu fico emocionado, imagino você, o tanto que você deve ficar. Mas vou comentar a todos e dizer que o Pedro Tobias teve um papel preponderante nessa caminhada até agora. O Pedro defendeu desde o primeiro dia, desde o primeiro dia, que o PSDB tivesse candidato a governador de São Paulo. Ele não admitiria que o PSDB não tivesse candidato. Então isso foi que começou toda essa história. Por isso, da grande mobilização que foi feita entre os vereadores, os deputados estaduais, os deputados estaduais, o senador Anuísio, os secretários do nosso município de São Paulo, foi aí, Pedro, que começou a vira para defender o legado do PSDB de 24 anos no estado de São Paulo. E temos gente dentro do nosso partido que defende que esse legado se sere agora, que a gente tenha candidato de outro partido. Não é isso que nós queremos e não é isso que nós vamos ter. E nós temos uma única oportunidade, uma única chance de ter o próximo governador de São Paulo do PSDB. É o prefeito João Dória, que tem compromisso, que tem comprometimento de fazer com que esse estado avance cada vez mais. Nós não podemos deixar que isso passe. Nós não podemos, de maneira alguma, deixar que isso passe com o tempo. Mas eu quero agradecer a todos, os militantes, agradecer especialmente ao Furnão e à Bruna, que trouxeram aí, a grande maioria, o Furnão. O Furnão é o homem de cinco mandatos de prefeito. Se fosse o cobre, a gente falava, você vai ficar a te apreender, Furnão. A gente não deve ter falado isso como falava isso para todas. Mas parabéns, parabéns a todos nós, parabéns ao PSDB e mais uma vez, vamos rumo a uma vitória valorosa aqui no estado de São Paulo.